O encontro foi realizado no bairro Frarô, na rua Luiz Parzianello. De acordo com os organizadores, colisionadores que vieram de todas as regiões do Paraná, oeste de Santa Catarina e até do estado de São Paulo, trouxeram para a exposição mais de 300 veículos antigos. O Fernando Tartari veio de Francisco Beltrão com o seu Fusca Azul 1977. É uma história de cumplicidade com o seu veículo antigo. Eu tenho ele há nove anos, ele cumpriu de um amigo meu, daí eu revendi esse Fusca depois de dois anos que eu tinha ele, comprei de volta ele e daí eu desmontei ele inteiro e restaurei ele 100% em restaurado e remodelei ele daí. O Jefferson Silveira veio do Chapecó com o seu Fusca Preto 1962, que está com ele há cinco anos, mas ele tem um outro há 25 anos, mas está em concerto depois de um acidente. Ele sempre participa de encontros e já foi longe com este Fusca, já esteve até em Porto Alegre. Interagir com os demais colecionadores é o principal objetivo. Conhecer pessoas, fazer novas amizades e assim vai. E unir cada vez mais os apaixonados pelos caras antigos. Este encontro em Pato Branco é organizado pelo Clube Originais Motor Club. O objetivo principal nosso é a confraternização dos antigos mobilistas, tentar atrair mais gente para esse meio, porque muitos hoje têm o veículo parado em casa e não tem um incentivo em estar circulando com ele. Então hoje é um dia que às vezes a pessoa está passando por aqui e vê, olha que legal, os carros aí e tal, acaba se animando em estar participando. Para o Fernando, o veículo antigo é motivo de alegria para toda a família. Para mim, para a família é um ponto de diversão. A gente tem que encontrar os amigos e se divertir. Como que é participar de um evento como esse? É top, é bom, é gratificante. Nós também temos nossos eventos em Francisco Botrão, pelos Vox Club e os amigos antigos. Então a gente vem retribuir os convites que eles visitam a nós. Mas o que vale mesmo é a interação, a troca de experiências. Cada um tem um jeito de mexer no seu carro antigo, cada um tem o seu estilo, né? E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Ah, troca isso, faz isso, que vai melhorar o desempenho e assim vai indo, né? Cada um conta uma história, conta como achou o seu veículo. Muitos aqui, a história familiar de que o carro foi do vô, o carro foi do pai, então tem todo um histórico em cima do veículo. É como aquela conversa amiga, né?